E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes NFC galera E o rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a escalação que o técnico Arthur Jorge vai colocar em campo em Botafogo e Penhorol Nesta quarta-feira, o jogo mais importante do Botafogo na temporada de 2024 até esse determinado momento O jogo que o Botafogo pode ganhar, fazer um bom placar e no jogo de volta administrar dependendo do resultado que fizer aqui no Newton Santos Então é o jogo para o Botafogo fazer margem de pelo menos 2 gols de diferença na minha opinião Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todo dia aqui no canal Não se esquece de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo, de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível Conto com seu apoio e com seu compartilhamento Bora para o vídeo Então galera, estamos aqui com a provável escalação do Glorioso para esse jogo tão importante contra o Penharol O Penharol é um time que provavelmente vai vir jogar fechado, vai vir jogar pelo empate É um time que com certeza o empate para eles já estará de bom tamanho Então o Botafogo tem que ficar esperto Vai ser mais uma retranca que o Botafogo precisará furar Já precisou furar a do Criciú, mas teve bastante dificuldade Então também tem tempo para conversar com os jogadores, ajustar o que tiver de ajustar taticamente Para o Botafogo conseguir ter um desempenho melhor nesse jogo contra o Penharol Tem o fato de estar jogando o Newton Sanzo, um gramado que o Botafogo já conhece Que muitos adversários têm dificuldade de jogar e de se adaptar Então isso conta positivamente para o Botafogo, beleza? Botafogo que terá no seu time titular, o John mais uma vez Tem o grande questionamento Quem inicia o jogo na lateral direita? Vitinho ou Matheu Ponte? Porque o Matheu Ponte nem foi relacionado para o último jogo É um jogador que eu acho que se adapta melhor ao sistema de jogo do Arthur Jorge Porque o Matheu Ponte é um lateral direito bem ofensivo Ele consegue utilizar bem esse espaço aqui Ele já tem esse entendimento com o Luiz Henrique Ele consegue se apresentar bem nesse espaço O Vitinho ainda está com um pouco de dificuldade em alguns jogos E tem a questão da confiança também do Vitinho Acabou saindo um pouco vaiado do último jogo Então com certeza ele é um problema que tem o Arthur Jorge Se cala o Matheu Ponte, se cala o Vitinho Grande parte da torcida está pedindo a volta do Matheu Ponte Ao time titular e talvez seja o mais ideal O Vitinho, eu não sei se ele vai também tirar do time titular Porque o Arthur Jorge é um cara que costuma acreditar nos jogadores e dar confiança Mas é uma dúvida que o Matheu Ponte tem para esse jogo Entre Matheu Ponte e Vitinho Você iria com quem para a partida? Eu iria com Matheu Ponte pensando que é um jogo que o Matheu Ponte Vai precisar demais atacar O Matheu Ponte até utiliza bem o fato da sua estatura Tem 1,83m Para ajudar também no jogo aéreo Lá no ataque, caso a bola venha invertida Ele já fez gol até de cabeça contra o Flamengo Beleza? Dupla de zaga não tem dúvidas É Bastos e Alexander Barbosa na lateral esquerda Volta a ter também um questionamento Se vai de Alex Teres, se vai de Cuiabano O Cuiabano é um jogador que a potência é muito grande no ataque do Botafogo Ninguém, nenhum outro lateral consegue dar a profundidade que dá o Cuiabano O cara que utiliza o tempo todo aqui o corredor para chegar além de fundo Tem um bom cruzamento É um lateral muito forte fisicamente O Alex Teres é mais experimentado Eu acho que ele vai manter o Alex Teres Mas não me surpreenderia se botasse o Cuiabano para esse jogo As dúvidas do time do Botafogo para essa partida estão pelas laterais De resto eu acho que ele vai fazer o mesmo Meio de campo, Gregorio e Marlon Freitas sem muito mistério É o melhor meio de campo que tem o Botafogo E no comando de ataque, pela ponta, pelo lado direito Vai ser o Luiz Henrique Centralizado o Igor Jesus como centroavante O Savarino flutuando no campo E o Almada caindo um pouco mais pelo lado esquerdo Porém com liberdade O que o Botafogo vai precisar fazer para esse jogo Ter paciência e começar forte Algo que o Botafogo não fez contra o Criciúma Não iniciou pressionando Tem que iniciar pressionando Sobe o lateral, sobe o lateral Vai provavelmente abaixar o Gregorio Tem o Bastos Vai abaixar o Gregorio, o Bastos E o Alexander Barbosa E vai liberar um pouco mais o Marlon Freitas Para tentar fazer essas bolas fatiadas Para o Alex Teles ou Cuiabano E para o Matheu Ponte e Vitinho O Botafogo também pode ser forte Essa bola invertida Ou do Alex Teles ou do Cuiabano Buscando outro lado Um Matheu Ponte, um Igor Jesus, um Luiz Henrique Então Essa é a importância do Botafogo iniciar forte o jogo Sair logo na frente do placar Tirar a pressão e jogar a torcida ao seu favor O estádio vai estar lotado Mas a gente sabe como é que funciona no futebol Se você demora a fazer gol Então você começa a ficar apreensível Agora se você já iniciou o jogo Pressionando e marcando gol A torcida vai toda junto contigo E o clima fica completamente favorável Espero mais do Almada para esse jogo Não foi bem contra o Criciúma Espero mais do Luiz Henrique para esse jogo Também fez um jogo abaixo contra o Criciúma A gente espera gol do Igor Jesus E eu espero que o Savarino consiga ser mais participativo Nessas bolas flutuando por dentro Caindo mais pelos lados do campo também Para gerar situações de gol para o Botafogo O Botafogo precisa ficar esperto com o contra-ataque do Penharol Eles já puniram o Flamengo com o contra-ataque aqui no Maracanã Então tem que ficar esperto O Botafogo tem o Barbosa com um jogueiro de boa recuperação É um cara que quando é preciso fazer a falta para parar o lance Ele faz Tem o Bastos que tem uma boa velocidade Uma boa força física para ganhar os duelos dos atacantes do Penharol E também tem o Gregory na contenção que é importante Dependendo do momento do jogo Caso o Penharol tente se lançar um pouco mais para ataque Eu imagino um Botafogo trabalhando em transição rápida Utilizando o Igor Jesus para fugir da pressão Caindo pelas pontas do campo Para prender uma bola para segurar Um Luiz Henrique para ser a flecha no contra-ataque Um Marlon Fritas para lançar Um Savarino também para utilizar o corredor às costas E também utilizar dos lançamentos E o Thiago Almada a mesma coisa Almada não tem tanta velocidade Mas tem a capacidade de encontrar o passe Para esses jogadores do Botafogo Que gostam de atacar o espaço Que gostam de atacar a última linha do adversário Se o Botafogo sair na frente E o Penharol se abrir Aí o jogo fica muito afeição do que gosta O Botafogo Se o Penharol se fechar completamente Fizer a linha de 5 lá atrás Vai ser complicado Mas o Botafogo tem qualidade técnica Para furar esse bloqueio E conseguir sair na frente Largar na frente nesse jogo de ida Da Libertadores da América semifinal Não tem outro resultado Não ser a vitória que seja bom para o Botafogo Beleza? E aí? Você irá com quem nas laterais? Cuiabano, Teles ou Matheu Ponte e Vítico? Comenta embaixo a opinião de vocês Eu fico nessa Pelação do Frontiers Fica nóis Fui! E aí? E aí? E aí